Vou tentar dar um máximo aí pra ver que você está tendo o dinheiro aí. Vai me arrepender, vai me arrepender. 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 A gente é disputando a segunda Copa do nosso campeonato, vai me arrepender aqui em Brasília, né, no campeão, com um alemão da cara. Bebezão. Vou passar na grande, vou acabar aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Segue o jogo. Segue o jogo. Ei, Bebezão. Eu nem te conheço, só de nome, né? Eu vou dançar por aqui por causa daqui, né? Por causa daqui. Eu te conheço só pelo grupo. Eu vou dançar sempre pra vocês. Manaus do Recanto gravando uma partida entre concreto de Manaus e de Bebezão de Brasília. Começou a partida, hein?